O balanço da Prefeitura de São Paulo com base em dados de boletins de ocorrência, analisados pela CET, aponta a redução da quantidade de acidentes nas marginais. Os números levantam uma série de contradições com outros balanços oficiais, como por exemplo o da Polícia Militar, que indica aumento dos acidentes. Hoje a Prefeitura descartou maquiagem nas estatísticas e diz que não há mudança no sistema de coleta de dados. Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura, a quantidade de acidentes com vítimas nas marginais Pinheiros e Tietê caiu de 138 para 113. Isso em três meses, fevereiro, março e abril, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Redução de 18% depois do aumento nos limites de velocidade. Oito pessoas morreram no período. A Prefeitura diz que se baseia nas ocorrências feitas pela Polícia Civil. Já a Polícia Militar constatou o contrário. Diz que houve um aumento de 38% na quantidade de acidentes, depois que o motorista passou a acelerar mais, respaldado pela alteração na regra no fim de janeiro. O batalhão de trânsito registrou de fevereiro a abril 396 acidentes nas marginais, mais que o triplo da quantidade divulgada hoje pela Prefeitura. A própria CET apresenta dados conflitantes. Há algum tempo, disse que fevereiro e março somavam 223 acidentes registrados pelos agentes de trânsito. Na época, a informação foi notícia na imprensa. Agora, diz que foram 66. Desde 1979, a CET se baseia nos boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e pelos dados de óbitos do Instituto Médico Legal. Dados operacionais, eles são variáveis em relação à intensidade da operação da entidade. Então, se você colocar mais polícia militar na rua, você perde a série histórica, porque você vai ter mais capacidade de detectar eventos do que tinha no passado. Além disso, cada instituição faz a sua coleta de dados para ser um objetivo específico. O objetivo da Polícia Militar não é o mesmo da CET. O da CET é sempre entender o fenômeno da segurança no trânsito, planejar e calibrar as suas ações de acordo com esses dados. Já os dados do SAMU parecem mais de acordo com os da Polícia Militar. O serviço de socorro atendeu, do fim de janeiro até 10 de março, 186 ocorrências, quase o triplo dos atendimentos no período equivalente do ano passado. Há alguma intenção de reestudar, fazer alguma adequação, alguma mudança nas velocidades ou em alguma outra regra das marginais? Não. Nós estamos, eu volto a dizer, sempre observando. A cidade é viva, toda é cidade. Nós, por exemplo, apresentamos um dado hoje que mostra a estrada do M Boimirim com muito mais morte do que as marginais. E quando compararmos ao volume diário de veículos nas duas vias, esse número é mais impressionante. As marginais são acompanhadas diariamente. Ações de calibragem para melhorar a presença da CET também são tomadas no dia a dia. Ações simples, às vezes, a criação de uma nova rota operacional para as motocicletas, para as picapes, às vezes, uma restrição de circulação de motocicleta. Nós estamos atentos aos eventos e sempre atuando para melhorar a segurança viária.